Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando as nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais